Ai como é bom ter os 5 ou 6 poderes e ficar todo fortão aqui ó, só com isso, essa pirâmide E ai galera, o que que eu falo né player? Eu vou começar a fazer o que vocês viram, que é a pirâmide, olha você faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, vai segurando aqui que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 né, ai nesses lados você faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, é só cobrir Agora aqui você faz assim, você vai assim ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1 No outro lado a mesma coisa Pronto ai, no outro lado faz a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 continuar com a mesma coisa no centro e colocou o finalizador 1, 2, 3, 4, 6 a nessa finalizador eu vou ensinar como usar também você tá aqui o inventário né você escolhe o poder vou escolher aqui velocidade bota o material que é o ferro, diamante, ouro ou ferro é, a escolha é aquele, bota a velocidade, ó, escolheu agora, você já viu o início olha lá, tá tudo feito e você vai ter todos os elementos você pode pular alto, né, correr muito quebrar o bloco rápido se você tiver no sobrevivência é super força e resistência, regeneração aí, ó, você, aí ele é afim, ó, ele vai até o infinito, no céu aí você vai ter esse poder, né, eu vou tirar aqui, ele aqui pra não ter bug, pra não travar e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva eu vou trazer eu vou trazer mais vídeos pro canal e tchau 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 tchau